Deve mais! Quem conseguir sabe contrai tudo hoje! A gente sabe que bem antes da quarentena a live já existia, só que em tempo de isolamento social, com várias pessoas em casa, essa ferramenta de transmissão de vídeo ao vivo, ou seja, em tempo real, se tornou muito importante. A live nas mãos dos educadores físicos virou um santo remédio. Como os parques, as pistas de corrida e as academias estão fechados, os profissionais estão se esforçando para colocar a turma em movimento. De lado! Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Do outro lado, vai! Frente, frente, frente! Eu pensei nessa proposta porque eu parei e pensei e falei, nossa, de que forma eu posso contribuir diante dessa pandemia, diante de tudo que está acontecendo, que a gente não sabia a proporção que tinha tomado. E quando fechou as academias, fechou todos os trabalhos, a gente pensou, nossa, como que a gente vai fazer, como que a gente pode auxiliar, ajudar essas pessoas? Aí eu pensei, como é o trabalho, né? É com todo esse improviso que a Karina faz a alegria dos alunos através da live. E a ferramenta virou febre em época de isolamento. E o trabalho da Karina é botar todo mundo para dançar. Mas no começo não foi fácil encarar a câmera do celular, já que ela estava acostumada a dar a aula pertinho das pessoas e não distante delas. Na verdade, eu não fiz a primeira vez live, né? Eu fiz um vídeo mesmo de dança e soltei o vídeo. Na hora de fazer o vídeo, a gente faz primeiro, grava um milhão de vezes, né? Mil e um vezes a gente grava e fala assim, nossa, você vai ver o vídeo e não ficou legal, vamos fazer de novo. Daí depois eu falei assim, vamos na live, porque a live vai ter a interação das pessoas, então eu acho mais fácil. De lado, de frente. De lado, de frente. Obrigada por acompanhar com vocês. A febre da live também esquentou o termômetro do pessoal que precisa malhar em casa. Duas vezes por semana, a Melissa liga a câmera e ajuda principalmente a turma da terceira idade. E para fortalecer o corpo, não tem desculpa. Vale pegar até o amaciante. Fica bem, apoiado no chão, vai lá atrás, esticadinho e volta. Vai lá atrás, esticadinho e volta. Vem, vem, nesse exercício. Tudo isso foi para se adaptar à nova quarentena, para nos proteger, né? Então, cada professor está fazendo o seu treino em casa e está mandando para os alunos. E nós estamos compartilhando isso com toda a sociedade de Uberlândia. Sem exercício, não, só dá, não é só. Exercitar o corpo nunca foi tão essencial numa época em que nós fomos paralisados por uma pandemia. Se não tem aparelhos para malhar em casa, vale tudo o que tiver peso. Gente, tudo é sobrecarga. Então, a partir de meio quilo, se você sentir a musculatura queimar, está valendo. Pega saco de arroz, saco de feijão de dois quilos, pega aquelas latas de milho que tem, as compotas de doce, que é tudo de meio quilo. Dá para fazer muito exercício. Coisas de um litro e meio, que é um quilo e meio. A gente vai se virando com o que tem em casa, né? Mas quem tem já um pezinho, um alter em casa, também pode fazer, fica mais fácil, porque é mais fácil a prensa, é mais fácil segurar esses pesos. A fisioterapeuta Sara Cristina viu a própria clínica ficar completamente vazia e os pacientes em casa, sem o tratamento. Para minimizar a situação, ela foi para a frente da câmera do celular. Eu faço o vídeo, envio para cada um deles, para eles praticarem, para não piorar o quadro clínico de cada um, né? Não é adequado o paciente estar fazendo atividade sozinho, sem a supervisão de um profissional. Mas no momento, a gente não tem outra alternativa. Porque não que substitui os exercícios que a gente faz com os aparelhos, com a presença ali do profissional, né? Mas ajuda bastante aí os pacientes a ficarem ativos. Enquanto a rotina não volta ao normal, o ficar ativo com as orientações das lives dos profissionais tem sido importante para muita gente. Vamos tentar, vamos fazer coisas diferentes. É isso que nós temos que fazer agora, tá? Cuidar da gente. Eu gostaria de convidar a todos, tá? Para vir com a gente, seja comigo ou com o personal que você conhece, o professor que você conhece, quem você segue aí nas redes sociais, que é um meio de comunicação, que possibilitou a gente a trazer esse entretenimento para vocês. Eu gostaria de convidar a todos a não ficar parado, tá, gente? A quarentena ainda vai demorar um pouquinho, vai se estender um pouquinho. Então não fique parado, tá? Vamos cuidar da saúde e da mente também. Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Para o outro lado, vai! Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Frente, frente, frente! Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter. Vai ter uma bebê dessa nunca mais ele vai ter.